Música AXON Olá, meu nome é MC Cuã Olá, meu nome é MC Cuã Olá, meu nome é MC Draco E nós vamos fazer sabe o que? Então, vamos fazer um... ...vão 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 Olá, meu nome é MC Cuã E eu sou MC Draco E nós vamos fazer uma... ...vão 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 Uäää! ...vão 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 O E O que é isso? 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 O que é isso?